Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Nil e no vídeo de hoje estarei fazendo um vídeo e pesquisa sobre preços e valores de Playstation 4 e vamos falar um pouco sobre o assunto de por que esta alta dos consoles, né? Já que o Playstation 4 ele vinha tendo aí uma leve queda no seu valor, porém automaticamente esse console subiu novamente. Será que é por conta da Black Friday? Bom, vamos ver nesse vídeo, acompanha o vídeo junto comigo. Bom, antes eu queria pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super likes, ajuda bastante o crescimento do canal, tá legal? Bom, vamos continuar daqui. Primeiramente vamos dar uma olhada aqui no valor do dólar, como vocês podem ver, ele teve uma leve queda aí de 5 centavos de segunda-feira para hoje, né? De sexta-feira para hoje, ele está custando aí 5 reais e 58 centavos, tá muito caro, esperamos que o dólar tenha aí uma leve queda também para estar ajudando aí não só nos elétrons eletrônicos, como também na economia, né? Já que afeta muitas coisas, né? Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Primeiramente vamos dar uma olhada aqui na Amazon, como vocês podem ver, né? O Playstation 4 modelo Slim está custando 2.749, este mesmo console ele chegou a custar aí 2.400 alguns dias atrás. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Estamos chegando aí próximo das promoções da Black Friday, né? Então eu creio que este console na Black Friday venha a cair em torno mais ou menos de 500 a 600 reais, voltando aí ao patamar de preço original dele. Deixe aqui embaixo na descrição do vídeo o que você acha sobre o valor deste console na Black Friday, né? Talvez ele caia e diminui aí esse valor que eu acabei de dizer, ou talvez não. Tudo aí vai depender aí de vários fatores, mas o preço ideal, o valor dele que está sendo cobrado aqui no site da Amazon é 2.749,98 centavos. Olhando aqui também na Americana, podemos ver que o valor está o mesmo, né? 2.749,98 centavos. Parece até que eles têm aí uma forte combinação, chegando aí os valores ficarem idênticos, né? Na Americana também, ele já esteve também com preço super acessível, alguns dias atrás, mas eu confesso que na Americana o valor do Playstation aí, ele é sempre um pouco mais caro. Até mesmo na loja física, eu tenho vários vídeos aqui no canal fazendo pesquisa de preços na loja física americana e já cheguei a encontrar, pasmem, Playstation 4 Slim aí a 3.300 reais, um absurdo, né? É esse o preço que eles estão cobrando atualmente. Olhando aqui no Submarino, como vocês podem ver, o mesmo valor, 2.749,98 centavos. O que vocês me dizem? Deixem aqui embaixo na descrição do vídeo. Por que este valor está tabelado em todos os sites? Será que o mesmo dono de um é o dono de todos os sites? Eu creio que não, mas podemos ver também que o valor é o mesmo. Tanto faz em um site como em outro, está sendo cobrado o mesmo valor de 2.749,98 centavos. Olhando aqui nas Casas Bahias, podemos ver que ele está em falta, tem apenas o console aqui, mas ele não tem disponível. Alguns inscritos aqui do canal fizeram pergunta pra mim se o Playstation 4 parou a fabricação aí dele, né? O que eu tenho pra dizer pra vocês é que até o exato momento da gravação desse vídeo, não temos nada confirmado oficialmente. A Sony disse que vai ficar um bom tempo aí dando suporte para o Playstation 4, até mesmo porque poucas pessoas têm condição de estar comprando o Playstation 5 pelo preço que ele está sendo cobrado. O valor oficial do Playstation 5 aí é R$4.600,00, mas nós brasileiros sabemos que quando chega nas lojas físicas aí, eles chegam a ser cobrados até R$6.000,00, R$7.000,00, o que é um absurdo, né? Olhando aqui na Magazine, né? Podemos ver que ele está um pouco mais barato aí, chegando aí aos R$2.696,07 centavos. Porém, o que eu tenho a dizer pra vocês é que neste exato momento, né? Que estamos gravando esse vídeo, não compensa e nem vale a pena você estar investindo em um Playstation 4. Esperem um pouco aí a Black Friday pra ver o que vamos encontrar aí de promoções, se realmente vai valer a pena você estar investindo em um console de geração passada. Sei que muitos vão dizer, geração passada não, porque eu ainda não comprei este console, mas oficialmente o Playstation 4, Xbox One já é um console de geração passada, já que temos aí os seus sucessores, Playstation 5 e Xbox Series S e Series X, né? Mas atualmente não está valendo a pena você estar investindo nestes consoles, tá legal? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, como eu falei pra vocês anteriormente, quem acompanha o canal sabe, né? Por isso que eu sempre falo pra vocês, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho pra não perder nada. Só ativando as notificações, você vai receber aí os vídeos novos aqui do canal, né? Eu vou estar sempre agora fazendo estas pesquisas até a Black Friday pra poder estar orientando vocês, até mesmo pra vocês terem aí um nível de economia, né? Não estar jogando o seu dinheiro fora, já que hoje em dia está tão difícil você guardar ou até mesmo fazer uma dívida num valor tão alto em um brinquedo, né? Porque diga-se de passagem, videogame é um brinquedo de entretenimento, porém um brinquedo que hoje em dia está custando muito caro, né? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e eu aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!